Olá, pessoas! Estamos juntos novamente para mais um encontro, mais uma troca de ideias. Eu, Isabel, professora de História, vamos aqui mais uma vez trocar informação. E hoje nós vamos falar sobre imagens. E nós vamos abordar um assunto que é bem recorrente nas provas de vestibular. Vamos trabalhar a temática crise do sistema colonial, porém, dentro de imagens. E aí nós temos as imagens históricas que são exploradas constantemente nas provas e as famosas releituras, que na grande maioria das vezes são críticas a imagens anteriores. Então, você, como um bom aluno, bom estudante, aquela atenção de sempre, você entende o conteúdo e isso facilita a sua vida diante de uma imagem. Seja uma imagem histórica, que foi considerada oficial do processo, ou uma releitura, que vai estabelecer uma crítica, que vai estabelecer ali um questionamento. Nós temos uma questão de vestibular que usa uma imagem clássica quando falamos de crise do sistema colonial. E aí nós estamos falando especialmente de Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela trouxe uma identidade elitista. Mas ela foi utilizada ao longo da história do Brasil como uma forma de retratar uma luta, uma conquista. E o grande discurso será a república. Tanto que, isso nós já comentamos em outros encontros, A ideia da Inconfidência Mineira, a necessidade de proclamar a república, ela vai ser resgatada lá no final do século XIX, quando eles vão buscar proclamar a república. A história do Brasil, ela tem uma carência enorme de heróis. E no momento da proclamação, o que mais se aproximava desse heroísmo era a Inconfidência Mineira. Tirar dentes foi moldado para representar o heroísmo com relação à república. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Porque é uma estrutura montada. Nós sabemos que a Inconfidência Mineira foi uma revolta de teorelitista. Logo, os objetivos da Inconfidência, eles não abraçavam, não incluíam toda a nação. Então, essa condição de heroísmo, ela pode ser abordada das mais diversas formas dentro de uma questão de vestibular. E nós vamos analisar uma dessas questões. E a forma como essa imagem, ela foi trabalhada para o candidato. Olha só o que a questão apresenta. Leia o texto e analise a imagem a seguir. Vou falar hoje, neste bicentenário da Conjuração Mineira, menos sobre as consequências dessa prisão, do que sobre as causas da chamada Inconfidência Mineira. Designação de que francamente não gosto e que não uso. A palavra Inconfidência vem dos donos do poder e não da oposição. Vem da contra-revolução e não da revolução. E, enfim, o objeto das nossas comemorações é uma revolução frustrada, não uma repressão bem-sucedida. É bom que estejamos bem claros sobre isso. Bom, meninos, e aí vem a imagem. A famosa imagem de tirar dentes esquartejado. E fazer a leitura dessa imagem facilita muito a sua vida. Essa imagem, ela foi produzida por Pedro Américo, século XIX. E aí já vem a primeira grande informação. Ela não é fiel. Ela não aconteceu no período. E isso era muito comum nesse período. Boa parte das imagens, elas foram produzidas para atender a necessidade de um grupo. Inconfidência mineira, conjuração baiana, são assuntos recorrentes em provas de vestibular. E essa imagem de tirar dentes esquartejado, ela é clássica. E ela é rica, muito rica em informações. Então, você entender essa imagem faz toda a diferença. Eu quero que, antes de analisar a questão, você observe bem a imagem. Se você olhar a imagem, você vai perceber que ela tem uma infinidade de informações. Você não precisa do texto para te dar essa informação. E é aí que você entra. Porque você precisa aprender a desenvolver essa técnica. E como são imagens recorrentes, quanto mais familiar você se tornar a ela, mais tempo você ganha numa prova de vestibular. Olha só a imagem e perceba bem quanta informação. Nessa imagem, você tem uma imagem de tirar dentes esquartejado. Você tem uma imagem de tirar dentes maltratado, barbudo, maltrapilho. Isso é intencional. Não corresponde à verdade. Nós já sabemos que, naquele período, e aí vem uma série de informações. Primeiro, tirar dentes era um alférez, era uma patente militar. E os militares, naquele período, no máximo, poderiam ter um bigodinho muito discreto. Então, essa ideia de barbudo, maltratado, mal cuidado, isso já não corresponde. Mas havia uma intenção do impacto, porque essa imagem vai ser a imagem que eles utilizam para reforçar a ideia de república. Então, eles colocam tirar dentes dessa forma. A ideia da cruz ao lado de tirar dentes, para reforçar a imposição da igreja, para reforçar a ideia do cristianismo de sacrifício, de martírio. E lembrem-se que eles querem colocar a tirar dentes como herói. Ele se torna o símbolo da república. Daí a ideia da cruz. E se você observar melhor a imagem, você vai ver claramente que a própria condição que está a tirar dentes te faz identificar uma cruz. E o que é mais interessante nessa produção de Pedro Américo, o formato do corpo esquartejado de tirar dentes, ela forma a configuração do mapa do Brasil. Olha que coisa interessante. Uma imagem que tinha várias intenções. ela foi produzida depois da execução. Ela não é fiel ao período. E se você identificar lá a configuração do mapa do Brasil, a nossa configuração sequer estava da forma que o quadro apresenta. Está vendo os detalhes? Está vendo como que havia uma intenção, uma proposta? Por isso essa imagem é tão recorrente. E hoje já é comum vocês encontrarem outras questões que fazem releitura. E no lugar de tirar dentes, eles colocam a parte da sociedade que realmente foi sacrificada. Nós temos uma releitura de teófilo que mostra, no lugar de tirar dentes, os negros. Estes foram sacrificados. Estes representam um outro lado da história do Brasil. Estes talvez sejam os verdadeiros heróis da história do Brasil. E nessa releitura de teófilo, ele vai mostrar isso. Ele mostra um outro olhar. Construiu-se a imagem de tirar dentes. E é muito importante vocês conseguirem diferenciar isso. E aqui, nessa questão, uma questão discursiva, ele trata, ele pede ao candidato, ele exige ao candidato, duas abordagens. Ouçam a primeira e a segunda questão para a gente fechar esse assunto relacionado à Inconfidência Mineira. Olha o que ele diz no item A. Discorra sobre esse movimento denominado Inconfidência ou Conjuração Mineira, ocorrido em Minas Gerais, em 1789. Item B. Analise a representação de tirar dentes na pintura elaborada por Pedro Américo após a proclamação da República do Brasil. Olha só. Nós temos aqui duas propostas. Tanto o item A quanto o item B, ele exigia de você conhecimento a respeito da Inconfidência Mineira. Tanto que na primeira abordagem, ele diz, discorra, fale sobre a Inconfidência, sobre o que ocorreu, identidade, causas, objetivos e consequências. Você responderia a primeira parte. Gente, essa questão, ela é muito interessante para quem está estudando, porque ele te faz elaborar todo um elemento, toda uma trajetória da Revolta Emancipacionista. E já no item B, ele não diz para você falar sobre a Inconfidência. Aí ele já faz uma outra abordagem. Analise a Inconfidência, a representação de tirar dentes no quadro de Pedro Américo. Está vendo a importância de você entender o quadro, de você conseguir interpretar a mensagem do quadro? Ele te perguntou isso na letra B. Analise a representação de tirar dentes no quadro de Pedro Américo no que diz respeito à proclamação da República. Olha só, você tinha que saber sobre a Inconfidência Mineira para você conseguir entender o quadro. No quadro, você identificar as falhas, aquilo que não correspondia ao processo histórico, e automaticamente associar o que a Inconfidência, lá no final do século XVIII, o que o quadro de Pedro Américo produzido no século XIX vai influenciar na proclamação da República, 1889. A República resgatou tirar dentes. Por isso, a obra de Pedro Américo foi importante. A ideia do mártire, a ideia de se trazer um herói para a história do Brasil. Não se esqueçam, a história do Brasil é muito carente de heróis. Então, eles tinham que buscar algo que se aproximasse disso. Mas por que, Isabel? Por que tirar dentes? Primeiro, em função da nossa carência. Segundo, porque eles não podiam se distanciar muito da verdade. E nós, que entendemos Inconfidência Mineira, nós sabemos que ela tinha vínculo. Qual era um dos objetivos da Inconfidência? Proclamar a República. Pronto. O que? Os republicanos precisavam. Eles não estavam fugindo do contexto. Eles buscaram uma revolta que tinha como objetivo proclamar a República. E Tiradentes foi exaltado como esse grande mártire, herói, aquele que se sacrificou para a instauração da República no Brasil. Lembrando que Inconfidência acontece em 1789 e só teremos a proclamação da República um século depois, 1889. Processo lento. E aí, gente, fica claro, um século e tivemos que buscar lá, um século atrás, um herói para representar o discurso da proclamação da República. Podemos concluir que a história do Brasil não tem heróis. Precisamos de heróis para que a gente não tenha que recorrer a isso. Tiradentes tornou-se um símbolo. Temos aí um feriado, volta e meia isso é trabalhado nas questões, são assuntos recorrentes. Inconfidência mineira, ela trabalha crise do sistema colonial, ela trabalha o resgate de uma identidade enquanto proclamação da República e ela mostra fatores externos, iluminismo, revolução francesa e independência das 13 colônias na América do Norte. Busquem isso, aprofundem esses temas e vocês só terão sucesso. Até o nosso próximo encontro. Beijos. Tchau.